Olá galera, sou o Carlos Marinho, criador de aves exóticas da região do Largo, Rio de Janeiro. Pessoal, mais um vídeo curtinho hoje, como nós prometemos aí na parte da manhã, nós vamos dar aquelas dicas bem bacanas e na parte da tarde o vídeo normal, como você já tem acompanhado aí, tá bom? Ontem nós falamos em... para quem está querendo iniciar, ou para quem já tem algumas aves e quer ampliar essa criação de aves, o que você deve fazer primeiro? Nós estávamos falando da escolha da ave. Só para complementar, pessoal, nós temos que ter em mente que não adianta você chegar em uma loja ou num criador e levar uma ave para a sua casa sem você antes ter planejado isso. Então você tem que primeiro, antes de comprar a ave, galera, só uma correção, preparar o local, o recinto, onde é que essa ave vai ficar. Se a pessoa, você compra um casal de rig-mec, chega na sua casa, bota em uma gaiola de, sei lá, 70, 80 centímetros, pendura na varanda, você não vai ter resultado nenhum. Então, prepara... isso vale para qualquer ave, pessoal. Prepare o recinto primeiro. Ah, eu tenho um cômodozinho na minha casa, esse cômodo vai... era uma garagem, está desativada, não adianta botar a ave dentro de uma garagem e toda noite guardar carro e tirar o carro de manhã, né? Porque, aliás, não valeu a fé. Então tem que ter um cômodozinho apropriado para isso. E o legal, pessoal, é que nesse cômodo você tem que fazer tudo para facilitar o trabalho de vocês. Nesse cômodo você tem que ter lá uma pia, uma torneira, para você estar lavando ali as porcelanas, os utensílios do seu bichinho, né? Então, prepara um recinto para a sua ave, tá? Se você faz isso, a grande probabilidade de sucesso vai ser muito maior, né? Você tem aí um localzinho, escolheu a sua ave, pense no local que você vai planejar que essa ave vai ficar. O local tem que ser longe de animais, longe de tráfico de pessoas, tal, vai para cá. Bom que não seja perto de corredor, né? Porque é um vai e vem, não vai dar certo, né? Feito isso, galera, preparou o recinto, pensa agora numa boa alimentação da sua ave, os cuidados, nós vamos estar falando sobre alimentação com mais detalhes. Pessoal, não adianta comprar uma gaiola e botar a sua ave dentro. Até o puleiro que a gente compra numa gaiola, você pode tirar ele e jogar fora. Procure pegar um puleirinho de um galho, eu sempre oriento um galho de goiabeira, porque ele é todo tortinho. Ele é grosso um lado, fino um do outro. Não adianta você pegar aquele puleirinho um por um, porque a musculatura do pezinho da sua ave vai ficar atrofiada. Ela só vai fazer todos os dias de manhã, na noite, aquele mesmo movimento. Então, corta um puleiro assim, ó, todo retorcido, galera, ó, e coloca para a sua ave, tá vendo? Galinho para lá, galinho para cá, para ela ter, movimentar a musculatura vindo da perna dela. Vocês não vão ver em gaiola nenhuma minha aqui, um puleiro reto. Puleiro sempre assim, galera, ó. A ave adora isso, e a musculatura da perninha dela, ó, tá sempre, né, hora tá num galinho fino, hora tá num galinho grosso. Bom, alimentação, nós vamos falar com mais cuidado. Água. Se você tem pouca ave, dá água filtrada para a sua ave. Ou se você já tem um filtro, né, né, que já leva a águazinha filtrada lá para a sua caixa, maravilha. E outra coisa, pessoal, que você tem que ter, isso você tem que ter, não tem jeito. Tá? Eu acho que a dica melhor de todas aí é paciência. Paciência, pessoal. Não adianta comprar uma ave, achar que no outro dia ela vai te dar ovinho, filhotinho. Tá vendo essa ave aqui? Ela já vai para quatro anos. Agora que ela vai formar a maturidade sexual para dar filhotinho. Então é paciência. Todos os dias, água e comida, e esperar quase quatro anos, galera, para ter o primeiro ovinho. Você já pensou que é isso? Pessoal, no recinto que você criar para a sua ave, pensa com carinho e com uma certa urgência, isso aqui, ó, bebedouro automático, ó. A tubulaçãozinha que a gente vai ligar na rede, né, ó. Lá na caixa d'água. Aqui é um registrozinho que vai sair o suspiro. O bebedouro está aqui, galera, ó. Tá? Isso facilita muito a vida de vocês. Vocês vão poder viajar, passear. Sua ave vai estar sempre com água fresquinha. Nós dois vamos estar terminando essa instalação. Foram vários bebedouros automáticos. Vai ser instalado lá na caixa. Vocês vão acompanhar esse trabalho aqui, ó, no vídeo de logo mais, tá bom? Os detalhes, tá? Pormenores desses vão ver no vídeo de logo mais. Pessoal, só essa pinceladinha aí. Todos os dias a gente vai estar procurando dar uma, essa dicasinha maneira para vocês. Não esqueça da nossa vaquinha, pessoal. Ó, já mandamos fazer a maquete em 3D para vocês terem uma ideia como é que vai ficar aquilo lá. Tenho falado para vocês aí, daquele projeto social. Esse vídeo, super viveram, né, vai, vão trazer, nós vamos recepcionar aqui crianças de escolas, crianças que vão conviver com as nossas áreas, vão aprender, né, galera, ter consciência e de preservação, né? Então, contamos com aquela vaquinha online aí de vocês, tá? Lá no Telegram, nós estamos lá. Estamos também no Instagram, tá? Desde já, pessoal, somos gratos para quem está aí nos ajudando. Seja lá com R$1,00, R$5,00, R$10,00, R$20,00, o que vocês quiserem. Nós vamos ser gratos da mesma forma, tá bom, pessoal? Desde já, muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.